Gostei, viu? Ó, vou ensinar pra vocês como é que funciona, hein? Que aí eu ver, então. Ó, aprende. Aprende, aprende, aprende. O nome disso é uma tática. Eu não vou ganhar nada, quer ver? Eu não vou ganhar nada. Eu não vou ganhar nada. É mesmo não, viu? É, as palhavas tem poder, né, meu querido? Mano, isso aqui tá roubando, mano. Isso aqui tá roubando. Eu vou meter o pé. Ah, por caralho. Bagulho roubado do caralho. O puto.